Pronto. Então, boa tarde a todos. Queria cumprimentar a minha trabalhadora. Em nome do professor Saúl, meu educador. Cumprimentar todos os meus amigos e familiares que estão por essa parte. Para de um marcado nesse trabalho. Então, o meu tema, o meu PCC, é plano de internet de obra sobre 4G, sobre a ótima modelagem matemática e ensino de função atleta. Grava-se tema para mostrar o ensino de função atleta através da modelagem matemática e os planos de internet nova como ferramenta do ensino de função atleta através da modelagem matemática. A pesquisa se baseou na seguinte problemática. De que forma a modelagem matemática pode contribuir o ensino-aprendizagem de função atleta. Esse que é o questionamento que iremos responder diante dessa pesquisa. A justificativa para a pesquisa foi Para melhor adequar o ensino da matemática, o atual ensinário educacional, uma metodologia que vem crescendo é a modelagem matemática. Que tem sido um grande aliado para o ensino-aprendizado dos alunos. Ela auxilia o professor na sala de aula trazendo temas atuais. Então, a modelagem matemática funciona dessa forma. Ela auxilia o professor na sala de aula trazendo temas ou coisas do cotidiano atual fora da sala de aula que o professor traz esse assunto para a sala de aula. Os objetivos dessa pesquisa têm como objetivo gerado investigar as contribuições da modelagem matemática como estratégia no ensino de função afim para alunos do primeiro ano do ensino-aprendizado. E os objetivos específicos foram caracterizar a modelagem matemática como estratégia de ensino, investigar as contribuições da modelagem matemática no ensino de função afim e elaborar um modelo matemático para encontrar o valor dos trabalhos na internet em função da quantidade contrária. Esses aqui foram os objetivos que serão respondidos ao longo da pesquisa e também da conclusão. Então, para início, sabemos que a matemática está em tudo. Está em todo lugar e está em todo momento. E a matemática é uma das disciplinas consideradas mais difíceis por muitos alunos e também por alguns professores identificar essa dificuldade nos alunos nas salas de aula. Toledo Toledo diz que muitas são as razões da falta de sucesso, como a falta de relação entre a matemática e esse aprendo da escola e as necessidades cotidianas. Ou seja, a falta de relação entre o que a pessoa, o aluno, vê fora da sala de aula com o que ele vê dentro da sala de aula. Essa aqui, segundo Toledo, é uma das faltas de sucesso para o aprendizado do aluno. Outra também é a falta de recursos tecnológicos, que o professor pode se utilizar na sala de aula para o ensino de matemática. E também ele falou que às vezes o ensino inadequado, ou parte do professor, que às vezes o atual não sente essa falta. O ensino inadequado com o parte do professor. Já com o funcionário Boas, o termo modelagem significa dar forma alto como meio de modelo. Ou seja, é fazer o modelo matemático através do modelagem. A modelagem significa isso. É um modelo que é criado a partir de alguma coisa que você, por exemplo, se interessa e a partir daquilo ali você transforma em um modelo. Através da modelagem matemática, o aluno se torna mais consciente da utilidade da matemática para resolver e analisar problemas do dia a dia, segundo o Leandrão. Leandrão se ressalva que o aluno se sente mais motivado a resolver problemas considerando que esses problemas sejam coisas do dia a dia que sejam trazidos para a sala de aula. Esse é o grande pilar do modelo modelagem matemática. É trazer algo que esteja fora da sala de aula, fora do assunto matemático e inserir isso dentro da aula de matemática através da modelagem. A modelagem matemática consiste na transformar problemas da realidade em problemas matemáticos, como falei anteriormente, e resolvendo interpretando suas soluções na linguagem do mundo real, segundo o passamento. Então, ele fala, como eu ressaltei anteriormente, a modelagem matemática se resume a isso. Trazer algo do cotidiano, do aluno, inserir na sala de aula e transformar em modelagem ou modelo matemático. Então, a modelagem matemática, segundo o que ele pergunte, ele diz que matemática e realidade são dois juntos e a modelagem é o mesmo que faz interagir. Como vemos nessa figura, a situação real é como se fosse um conjunto, matemática e outro conjunto, eles são de juntos, que ele não tem a interação entre os dois. E a modelagem matemática, ela vem para interagir. A situação real, mundo real, cotidiano, com a matemática e assim, em geral, o modelo. Na forma tradicional de ensino, mesmo que o professor chegue na sala de aula, propõe aos seus alunos a demonstração de um teorema que ele enuncia, demonstra e aplica. Isso acontece em aulas de matemática. O professor chega à sala de aula, propõe um problema, ele enuncia, demonstra e aplica. Mas, segundo o passo anéis, na modelagem matemática, a aplicação tem que vir em primeiro lugar, inicialmente. Primeiro a aplicação. Aqui temos o conceito de função afim. Sabemos que o função afim é f de r de r, chama-se afim quando para todos os x. Pertencem de aos reais, o valor f de x é dado por essa expressão. f de x é igual a x mais b, onde a e b são constantes. Aqui nós temos o gráfico da função afim. Aqui, na primeira figura do gráfico, nós temos que ir quando a função é crescente. E na segunda figura do gráfico, nesse segundo gráfico, é quando a função é crescente. Aqui também temos alguns casos especiais de função afim, que é a função linear, função constante, função identidade e translação. Ressaltando que a função do B.A. vai ser a base desse estudo aqui, onde B é zero. Continuando. O próximo tópico é falando de tecnologias no ensino da matemática. Sabemos que a sociedade atual, em alguns campos, tem experimentado algum sistema tecnológico, que acelera, contribui e torna mais fácil a vida de todos. O professor pode trazer para a sua aula um diferencial, de modo a atrair a atenção dos alunos. Para isso, ele conta com recursos tecnológicos, como internet, computadores, celulares, aplicativos, etc. Então, esse daqui é mais uma ferramenta, onde o professor pode acelerar a sua aula, que é recursos tecnológicos, e professor de matemática, como ele está sendo ressaltado nesse trabalho, ele pode trazer para a sua aula, como quando for explicar um assunto que são afim, ele pode trazer um data show para a sala de aula, conceito alto que são afim, ele pode demonstrar, ele pode aplicar, e através do celular, aplicativo, outras coisas, eles podem mostrar os gráficos e os resultados. Como existem outros aplicativos de celular, como o GeoGebra, o GeoMath e o Excel, que foram que foram utilizados nessa pesquisa. Então, a metodologia de pesquisa, ela foi citada pesquisa-ação. Por quê? Porque ela é participativa, coletiva e ativa. E tendo uma vontade qualitativa, porque oferece informações, fornece informações mais descritivas, segundo a aula de volta. Os sujeitos da pesquisa foram alunos, 10 alunos no primeiro ano de ensino médio, o técnico integral médio, informática, do Instituto Canção de Carro. A coleta de dados se deu através de questionário, foram dois, o primeiro diagnóstico e o segundo para obter informações. E também pesquisa na internet. Análise dos dados se deu através de gravações de aulas, discussões e apresentações dos alunos, na frente da turma, e para concluir a validação do modelo maquinático. E aqui nós vamos, os alunos lá na frente, vocês podem perceber, os alunos vão fazer o modelo e ficar para concluir a pesquisa, o tempo que vai dar o modelo. Então, o primeiro estudo das discussões dos resultados, primeiramente foi aplicado o questionário de diagnóstico dos alunos, que eles foram levados para o laboratório de informática, e foi aplicado cinco questões. Essas questões, o sistema deve-se ver, somente para sondar os conhecimentos prévios dos alunos. Foi um questionário de diagnóstico, somente para sondar os conhecimentos dos alunos. E depois, os alunos foram desafiados, como uma pesquisadora, a fazer uma pesquisa na internet e resolver a seguinte situação do problema. Supondo que você queira adquirir um pacote de internet mensal mais dourado e com mais benefício, dando operadoras A e B, quantos planos é mais vantajoso em relação ao benefício? Ou seja, eles teriam que ir pesquisar na internet duas operadoras que estão disponíveis aqui no campo, na cidade do campo digitado de pesquisa. E cada grupo, foi dividido em dois grupos, cinco alunos em cada grupo, e eles deveriam dar cada um para o operador e fazer a pesquisa. E vou entregar a eles três tabelas, cada um com os três planos que contêm das operadoras A e B, porque ele não foi mencionado os nomes.